Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vim trazer pra vocês um tour aí pela prévia do SteamOS 3.5. No vídeo de notícias da semana que eu trouxe aqui no sábado no canal, eu falei que a Valve tinha liberado ali no canal de prévia do Steam Deck a atualização 3.5 e ela também tinha liberado ali uma lista com as principais atualizações e novidades do sistema. No vídeo de notícias eu comentei ali os principais mudanças, né, mais ou menos do que a gente deveria esperar do sistema e eu também mostrei como trocar ali, né, pro canal de prévia pra quem quisesse testar. Apesar de eu não recomendar, por ser aí um sistema que ainda não tá finalizado e a gente poder acabar encontrando problemas e bugs com mais frequência, além de ter atualizações também com mais frequência. Mas eu fui lá e fiz essa troca, coloquei no canal de prévia pra testar e trazer aqui as novidades pra vocês e responder também muitas perguntas que surgiram nesse vídeo, né, como por exemplo aí sobre a área de trabalho, né, se ela tinha ou não recebido já o suporte ali nativo ao Português Brasil. E como vocês já devem ter visto aí na thumb do vídeo, sim, agora a gente já consegue utilizar em português do Brasil no modo desktop, né, no modo área de trabalho e é só ir lá nas configurações e trocar a linguagem. Já já eu vou mostrar pra vocês como fazer. Então, bora aí começar a tour pelo sistema. Bom, galera, eu vou começar a tour aqui então pelo modo de jogo primeiramente pra gente ver o que a gente tem de novidade por aqui, né. E primeiramente, então, eu vou mostrar pra vocês as novas configurações aí de ajuste de cores da tela. Agora a gente consegue alterar aqui a intensidade das cores. Então a gente consegue deixar as cores mais vivas ou menos vivas, né. E a gente consegue também alterar a temperatura, deixando essas cores mais pro azul ou mais pro amarelo também. As configurações padrões aqui na versão 3.5 são aqui no sRGB e aqui na temperatura de cores em 7.500 Kelvin. Falando primeiramente aqui da intensidade de cores, então, nessa configuração que é o novo padrão do SteamOS 3.5, as cores já são mais vivas e também os tons são um pouquinho mais quentes, né. Mais puxados pros amarelados com essa configuração que é a padrão dessa nova versão do sistema. Mas a gente consegue melhorar ainda mais as cores colocando aqui no intenso, por exemplo, onde a gente tem algo ali mais próximo do que a gente via quando a gente utilizava ali, por exemplo, o Vibrant Deck, né. Aquele plugin pra aumentar a saturação da tela, mais ou menos ali numa configuração próxima do 150%. Já aqui na temperatura de cores, isso aqui é muito pessoal. Tem gente que gosta de ter as cores um pouco mais azuladas, tem gente que gosta de ter as cores um pouco mais amareladas ou basicamente cores mais frias aqui ou cores mais quentes pra cá. Então é um ajuste que é muito pessoal e que cada um deve fazer aí de acordo com o seu uso. Antes do SteamOS 3.5 chegar aqui na versão prévia, a gente tinha ali na versão mais pra desenvolvedores, esse ajuste aí, né, de cores da tela, sendo feito através aqui das configurações rápidas. Mas aparentemente eles resolveram remover esse controle daqui, então a gente só consegue fazer o ajuste das cores lá nas configurações do sistema. Porém é legal que quando a gente tá com um jogo aberto e a gente entra lá nessas configurações pra fazer o ajuste de cores da tela, a gente simplesmente vê essa sobreposição aqui embaixo e tem em tempo real ali a vista do jogo pra ver o quanto muda nas cores, né, e o quanto muda ali na temperatura também. Então vocês podem ver que se eu jogar aqui pro nativo, as cores ficam um pouco menos vivas, né, um pouco mais lavadas. E se eu jogo aqui pro intenso, as cores ficam um pouco mais vivas, né, um pouco mais interessante. É claro que na tela de vocês, vocês não vão ter tanta diferença quanto a gente acaba vendo nativamente na tela do Steam Deck, né. Na tela do Steam Deck a diferença é muito mais gritante, muito mais visível, porque trabalha realmente aqui com as limitações da tela dele. Então a gente vê realmente a melhoria da imagem de acordo com esse ajuste que a gente pode fazer aqui. Nas temperaturas de cores é mais fácil de visualizar a diferença, né. Então se eu puxar aqui pra um tom mais frio, ó, vocês podem ver que fica muito mais azulado, um pouco mais esverdeado. Eu puxo aqui um pouco pros tons mais quentes, fica um pouco mais alaranjado as cores. E aí aqui, cada um pode fazer o ajuste que achar mais agradável aí pro seu gosto pessoal. Aproveitando que eu tô aqui com o jogo aberto, eu vou mostrar pra vocês a nova sobreposição. Não mudou muita coisa, né. Aqui no nível 1 a gente continua vendo ali somente o FPS no canto esquerdo da tela. E aqui no nível 2 mudou que o FPS que antes ficava aqui mais pro meio da tela, né, agora foi lá pro canto esquerdo também da tela. E a gente consegue ver aqui CPU, GPU. E agora a gente também tem aí uma novidade que é a memória de vídeo, né, a VRAM. A gente consegue ver o quanto de memória de vídeo o jogo também tá consumindo. Além ali da bateria, né, a porcentagem que a gente já também conseguia ver anteriormente. Então a gente tem essas novidades aqui nesse modo que é o FPS indo pro canto esquerdo. E agora também a novidade aí da memória de vídeo que tá sendo utilizada pelo jogo. Mas uma coisa interessante que a gente tem agora aqui na sobreposição é que se a gente colocar aqui no nível 4, existe um novo campo ali, logo abaixo do FSR ali e acima do FPS que se chama Throttling. E aí ali no momento ele tá dizendo Power. Eu dei uma pesquisada e pelo que eu vi aí na internet, esse campo de Throttling ele vai mostrar pra gente se a gente tá realmente limitado somente pela energia ou se a gente tá sofrendo alguma limitação térmica. Essa semana mesmo eu soltei aí um vídeo falando um pouco sobre a temperatura ali do Steam Deck e tudo mais e que se a gente atingir uma temperatura muito alta ele pode começar a limitar a sua performance pra evitar aí realmente de subir mais a temperatura. E agora a gente tem aí nesse nível 4 da sobreposição essa informação do Throttling. Se ela tiver em Power, significa que no momento a nossa limitação é somente a energia. Ou seja, o Steam Deck ele tá realmente entregando tudo que ele consegue de acordo com os limites que a gente colocou ali de TDP realmente no nosso dispositivo. Mas se ele mudar ali o Throttling de Power pra temperatura, então significa que ele não está mais sendo limitado somente pela energia. Ou seja, ele tá com uma temperatura muito alta e ele tá sendo limitado por conta da temperatura. Então agora ficou ainda mais fácil a gente saber se realmente a gente tá tendo aí uma limitação por conta da temperatura do Steam Deck ou se a gente tá realmente tendo toda a performance disponível ali. Mesmo que a temperatura esteja alta, ele tá entregando tudo que ele pode. Outra novidade interessante que a gente tem aí no sistema são esses novos modos aqui, né? Que é o modo de dimensionamento. O filtro de escala é uma opção que a gente já tinha antes, né? Que a gente utilizava aí pra acionar, por exemplo, o FSR em jogos que não tinham suporte nativo. E agora a gente ganhou uma nova função que é o NIS aqui, né? Que é o NVIDIA Image Scaler. Ele é basicamente uma espécie de FSR da NVIDIA que pode ser utilizado aí através do driver. Então agora a gente tem essa opção extra aqui, né? Pra fazer o upscale das imagens dos nossos games quando a gente quer jogar aí com um pouco mais de performance em jogos que não tem nativamente um FSR implementado. Eu coloquei o jogo aqui então com a resolução 960x600 e desliguei aqui o upscaling nas configurações gráficas pra gente poder testar essas opções aqui na prática, né? Então olha só, aqui no filtro de escala a gente tem aqui o linear que mantém o jogo padrão. Aqui a gente pode colocar um FSR, por exemplo. Então vocês veem que a gente ganha aqui já uma nitidez, né? A gente coloca no modo FSR e aqui no NIS, né? Que é essa nova opção. A gente consegue ver que fica um pouquinho mais nítido que o FSR, né? Eu não sei aqui exatamente se vocês estão conseguindo ver aí mas olha só, entre o FSR e o NIS a gente acaba ganhando um pouquinho mais de definição ali nos detalhes, né? Um pouquinho mais de nitidez em alguns detalhes, né? Mas não é uma diferença tão grande. Aqui no modo de dimensionamento, pra testar ele eu coloquei uma resolução um pouquinho mais quadrada, né? Como vocês podem ver aqui, mais ou menos na proporção 4x3 e aí vocês vão ver que utilizando esse modo aqui a gente consegue fazer alguns ajustes, ó esticar a imagem, né? Pra que ela preencha mais, né? A tela do Steam Deck. Talvez essa seja uma boa opção pra usar com emuladores ou algo do tipo. Não sei exatamente o quão útil ela pode ser aqui em jogos de PC mesmo porque eu testei em jogos, por exemplo, colocando numa resolução 16x9, né? Eu imaginava que esse modo de dimensionamento aqui ia possibilitar a gente esticar a imagem pra ficar sem bordas pretas mas não funcionou com esse tipo de aplicação, né? Com resoluções menores ou proporções um pouco mais quadradas aí a gente vê essa diferença aqui, né? Com esses modos de dimensionamento que a gente tem por aqui. Aqui no menu lateral a gente também tem essas novas funções que são ativar a taxa de atualização variável e ativar o HDR. Essas duas opções elas são pra serem utilizadas aí com telas externas no caso do Steam Deck ou seja, a gente precisa estar com ele conectado aí através de uma dock ou de um adaptador num monitor ou numa TV pra gente poder usufruir dessas duas funções. O HDR é simplesmente pra gente habilitar isso, né? E poder, caso o jogo tenha suporte e tudo mais utilizar o HDR e a taxa de atualização variável, né? Que é basicamente aí o FreeSync, por exemplo pra gente poder aí minimizar o Terrain, né? Aquela sensação ali da imagem cortar em alguns momentos quando a gente não tá aí com a taxa de quadros adequada pra taxa de atualizações da tela. Mas uma coisa que foi atualizada também nessa versão 3.5 é a versão da BIOS do Steam Deck. Agora a versão atualizada é a versão F7A 0116. E isso aqui é interessante por várias coisas. Primeiramente eles fizeram algumas correções aí na BIOS, né? De fato, pra melhorar aí o desempenho do Steam Deck no geral. Mas uma coisa legal é que eu fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo atrás mostrando o plugin DeckMTP que permite a gente transferir arquivos entre o Steam Deck e o computador, né? Utilizando um cabo USB e a gente só precisava entrar lá na BIOS trocar um ajuste e pronto a gente conseguia conectar o nosso Steam Deck no computador sem problemas. Porém, isso não estava funcionando em todas as versões da BIOS. E eu não sei se nessa nova versão vai ser assim, né? De algumas pessoas conseguirem e outras não. Mas aqui no meu Steam Deck, pelo menos, eu fiz o teste e tá funcionando. Então, talvez, se você estava com dificuldade aí em conseguir fazer funcionar o DeckMTP no seu Steam Deck pode ser que com essa atualização 3.5 tudo vá funcionar normalmente assim como tem funcionado aqui no meu. E agora vamos ver aí, então, a nossa querida área de trabalho agora em português. Aqui no modo área de trabalho, então, já dá pra ver aqui, ó um indicativo de que a gente tá, né? Com a linguagem em português. Olha só, quinta-feira, 21 de setembro. O horário e a data estão aqui no padrão brasileiro. Então, olha só, realmente tá tudo em português. Agora aqui na área de trabalho. E pra fazer essa alteração foi muito simples. Eu simplesmente acessei aqui configurações, configurações do sistema. Acessei aqui no menu lateral essa opção de configurações regionais. E alterei aqui essa primeira opção, ó que é o idioma. Então, ele tava em inglês. Eu cliquei aqui pra alterar o idioma. E agora ele mostra aqui uma lista com todos os idiomas disponíveis, né? Antes, pelo menos pra mim, aqui só aparecia o inglês mesmo e eu não conseguia mudar. Então, eu acessei aqui, selecionei português Brasil e cliquei aqui embaixo em aplicar. Depois disso, ele vai falar ali que precisa reiniciar o aparelho. E depois que a gente reiniciar, vai ficar, então, tudo em português aqui, finalmente, pra gente conseguir utilizar o Steam Deck aí 100% na nossa língua sem muita dificuldade. Bom, galera, por hoje era isso que eu queria trazer pra vocês. Fazer esse tour aí, mostrar um pouco dessas novidades que estão chegando com o Steam OS 3.5. Ele ainda não tá na versão final, como eu já falei, mas já dá pra gente ter uma boa noção de como vai ter aí função nova, melhoria de desempenho, uma nova BIOS que pode permitir aí essa função de trocar arquivos com o computador com mais facilidade, o Desktop aí, o modo área de trabalho agora em português e diversas outras funções aí, né, que a gente ganhou com essa atualização e ainda tá na prévia, mas logo mais deve estar disponível aí no estável pra todo mundo poder instalar com tranquilidade. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aí embaixo aquele like que ajuda demais no crescimento do canal, clica aí no botão de se inscrever caso você ainda não seja inscrito por aqui pra não perder as novidades que vierem aí pela frente. Compartilhe o vídeo com quem puder se interessar pelo assunto. Valeu, galera, e até a próxima!